Trazia de tudo pra gente se ver, meu mundo girava em torno de você E você só pisando, pisando, você só maltratando, enganando Agora vem com esse papo de saudade, só porque tô cheio de esquema na cidade Eu já te superei, e se você não sabe? Eu não vou te ligar, não mais, eu não vou correr atrás Eu já confiei demais, nosso amor já era, nosso amor já era